Eu penso que nós os dois temos feito algum trabalho nisso, que é partilharmos aquilo que sabemos e avisarmos que a onda está aí. Porque eu vejo isto sempre como se fosse uma onda, daquelas a onda gigante na Nazaré. O indivíduo que vai a surfar uma coisa daquelas olha para a frente e não há nenhuma onda gigante à frente. A onda está atrás, o que quer dizer, ele se olhar para trás ele vai cair. Se eu olhar para trás ele vai cair, ele tem que surfar a onda e acabou-se. E nós temos duas possibilidades. Uma é esta que nós fazemos de explicar às pessoas, atenção, a onda vem aí, tem que se preparar, tem que se desafiar, tem que não ter medo de errar para poderem aprender, porque isto é um processo de aprendizagem. Eu sou coordenador de uma pós-graduação em marketing digital e eu digo, atenção, eu não sei tudo sobre marketing digital, nem posso saber. Eu aprendo com os meus alunos, aprendo com os meus colegas do centro. Não há outra hipótese. Vivemos num mundo, digamos assim, de um cérebro coletivo, em que nós temos que aprender com todos e todos aprenderem uns com os outros. Não há outra hipótese. É demasiado conhecimento. E a outra, infelizmente, vai ser em sentidos negativos. Isto é pessoas que vão ser varridas do mapa. Lá está, vão vácuo a onda. E vão ser varridas. Porquê? Porque se acomodaram, porque pensaram que se metessem a cabeça na areia, talvez aquilo passasse. E um dia acordam e estão desempregadas. E com um problema. É que isto é algo que eu... É um aviso que eu procuro sempre lançar. A minha geração e as que vêm a seguir vão ser as primeiras gerações que vão ter um problema da seguinte forma. Estar, ter 80 anos e estar desempregado. Eu não disse reformado. Eu disse desempregado. Porquê? Porque, por um lado, a esperança de vida aumentou. E depois, o sistema em que nós temos baseado a nossa sociedade, não vai poder continuar a funcionar. Porque temos taxas de natalidade decrescentes. O que quer dizer que temos menos pessoas que possam contribuir. E, felizmente, em termos de cuidado e saúde, essas pessoas conseguem viver com melhor qualidade de vida. Não quer dizer que nós temos que estar preparados para essa eventualidade. Por isso, algo que nós temos que permanentemente estar a desafiar-nos, a aprender... E, neste momento, nunca houve tantas oportunidades de para aprender. Nunca houve tanto acesso... Qualquer pessoa tem mais acesso à informação no mundo do que qualquer um dos nossos antepassados. Até podemos juntá-los todos. Mas ignoramos isso. Continuamos a tentar fazer as coisas. Temos que nos desafiar a ser diferentes. E, muitas vezes... Por exemplo, isto do vídeo. É uma tecnologia absolutamente extraordinária. Dá-nos a possibilidade de comunicar com imensa gente. Dá-nos a possibilidade de comunicar muito mais eficazmente. E eu vejo um problema gravíssimo de as pessoas estarem ali agarradas. No meu entender, neste momento, qualquer administrador de empresa, principalmente daquelas, digamos assim, de setores sexys, isto é, cotadas em bolsa ou setores que são sexy para si. Por exemplo, a TAP não está cotada em bolsa, mas há uma notícia da TAP. Toda a gente fala da TAP, porque é uma companheira. Se chama da TAP, Ryanair, o que quisermos. Qualquer administrador nestas áreas deveria estar preparado para fazer um vídeo em 5 minutos e colocá-lo na rede. Porque há uma gestão de crise, já não se pode fazer, porque eu envio uma nota de imprensa. Principalmente quando nós estamos a falar de empresas que estão cotadas em bolsa ou que são muito sensíveis a problemas e que podem significar cancelamentos imediatos, etc. E isto não é ainda visto como normal. O que é visto como normal é que, por exemplo, um administrador qualquer tem que ter a capacidade de ir a uma sala e falar com 100 pessoas. Mas falar com 10 mil ou 1 milhão, não. Porque é no vídeo. É estranho. Não faz sentido. Mas é o mundo que nós temos. Por isso é que eu digo, eu adoro quando as empresas falam, transformação digital, vamos fazer transformação digital. E eu pergunto-me quantas das pessoas estão a falar de transformação digital, elas próprias estão dispostas a assumir os custos dessa própria transformação digital nelas próprias. E isso é que era engraçado ver. Música Música Tchau, tchau.